Bem, a outra pergunta vem da Alana Fecuri. Ela pergunta, eles conseguem identificar a voz do seu tutor? Alana, não conheço nenhum estudo comprobatório em relação a isso, mas nós podemos retornar à questão da seleção natural. O relinchar, no caso dos cavalos da manada selvagem, ela serve para se localizar. Faz de conta que tem lá uma manada e um potro se perde. Esse potro relincha e a mãe dele, um parente, um amigo, um conhecido da manada, relincha de volta e eles se reencontram. Mas relinchar e fazer barulho na natureza é sinal de perigo. Então os cavalos têm um sentido auditivo muito sofisticado, muito bem preparado para reconhecer tonalidades, para reconhecer timbres, para reconhecer volumes. Eles conseguem ouvir a aproximação de um predador a muitos metros, talvez quilômetros de distância. Então não existe nenhum estudo comprobatório em relação a isso, mas por mais que eu trabalho com cavalos, eu sempre vejo os cavalos reconhecerem a voz dos seus tutores e vejo cavalos com medo da voz das pessoas que agrediram eles. Então assim, eu acredito profundamente que cavalos sim reconhecem a voz do seu tutor. Tá bom? Forte abraço, obrigado pela pergunta. Abraço.